Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Fábio Tortorella, eu sou físico, estudei na ONU no hospital e o negócio é o seguinte, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma maneira de fazer a sua geladeira nunca mais ficar formando gelo e ela funcionar direitinho e ainda te causar uma economia significativa mensal na sua conta de luz. Então se você quiser aprender ou descobrir como fazer aí na sua casa, siga até o final o vídeo aí, curta, compartilha, segue o canal para mais novidades desse tipo e segue até o final que no final tem uma dica especial para você que até o final você vai ter a chance de fazer isso com muito mais facilidade. Então gente, sabe quando você na sua geladeira forma aquela quantidade de gelo lá atrás dentro dos tubos lá e aí você tem que descongelar a geladeira para ela poder voltar a congelar de novo e tal. Bom, aqui não acontece mais isso. O que eu inventei é um negócio que faz a geladeira funcionar tão bem, mas tão bem que você pode ver até a forma de gelo, o gelo sublima de tão gelado que fica, ele vai evaporando diretamente. Então se você quiser descobrir como é que a gente fez isso, você vê que funciona perfeito a geladeira velha, ela faz aquela quantidade de gelo e tal, eu sempre ficava trocando as pecinhas aqui achando que ia resolver, mas não resolve, no final das contas o problema é, não é de junta, não é de junta tudo e joga fora, mas é de criar uma modificação na geladeira e olha só como é que é a modificação original que eu tinha feito lá, né? Olha só, você vê aqui, tem um controlador de temperatura, um relé de estado sólido e uma fonte, né? Aí você vê ali, tem também um capacitor, né? Também para causar uma economia, visto que chega no motor uma tensão mais alta. E também você vê ali, acoplado no motor, o sensorzinho de temperatura, né? Que trabalha aqui junto com o nosso controlador de temperatura. E agora eu vou explicar o funcionamento disso e por que que isso aqui dá super certo. Bom, todo mundo sabe, né? Que a geladeira, dentro da geladeira você tem o controlezinho de temperatura, chamado termostato, que controla o quanto frio faz dentro da geladeira. O problema é que essas geladeiras mais antigas, flash-free e tal, e até mais antigas do que essa, e até um pouco mais novas do que essa, elas são controladas basicamente por esse termostato. Ou seja, se chegar a um certo ponto que a geladeira não está gelando o suficiente para ativar o termostato para ela desligar a geladeira, o que vai acontecer? Ela vai continuar ligada, vai continuar ligada, vai continuar ligada, tentando esfriar para chegar àquele ponto. E aí o que acontece? Obviamente começa a formar o gelo lá em cima, no reservatório lá em cima. Então o que acontece? O que eu criei? Criei um sistema que você, em vez de você deixar funcionar dessa maneira, você instala um controlador de temperatura ali no motor, ou seja, você faz com que quando o motor atinge uma determinada temperatura, ele desliga. Mas o ventiladorzinho que fica ali dentro do freezer continua ligado. Então o que acontece? Ele continua mandando o frio para baixo, até o motor voltar a esfriar, 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 60 graus ali mais ou menos. Bom, aí ele pode ativar de novo, se não chegou a temperatura aqui dentro que precisava chegar. E é essa que é a grande sacada. É nessa que você economiza uma grande quantidade de energia, por quê? Primeiro, se a sua geladeira já estava no estado de formar gelo, você já estava gastando 50 a 100 reais a mais na conta todo mês. Se você for fazer a conta lá, se você instalar esse aparelho, você vai ver que se a sua geladeira está nesse estado, você está gastando mesmo e não está nem vendo. Eu cheguei nessa conclusão aqui por causa disso. Por isso que eu resolvi parar e fazer isso. Gastei ali 50 reais, sei lá, 100 reais, coloquei até um capacitor ali também para corrigir o fator de potência e tal, só que me causou uma economia de mais de 100 reais por mês. Estava vindo 500 só a conta, passou a vir 350, 370, 400. Eu tenho as contas aqui, se vocês quiserem, posso até mostrar, mas acho que não vem nem ao caso, porque é óbvia a funcionalidade do negócio. E tem outra questão. A geladeira estava formando até a água dentro, de tanto gelo que estava formando dentro, estava a parte aqui de dentro do freezer, aqui debaixo, estava formando até água. Então o que acontece? Estava umedecendo a parte toda aqui, e a geladeira já nem estava mais funcionando como frasco frio. A parte debaixo aqui ficava até pingando água, de tão ruim que estava. Ou seja, a parte interna da geladeira estava toda infiltrada de água, toda deturpada por conta do gelo. Só de eu ter resolvido essa questão de não formar mais gelo lá, de ela conseguir funcionar como frost free de verdade, resolveu até o problema da infiltração, não tive que fazer nada, não tive que abrir a geladeira, não tive que consertar, não tive que fazer nada. E é isso, gente. Basicamente, aquela gambiarra ali que eu fiz, eu vou fazer o esquema ali agora na lousa, para mostrar para vocês como é que instala e tal. Só que eu vou fazer para vocês o seguinte, eu sou designer de placas de circuito, que inclusive se você tiver uma empresa, tiver uma ideia, algum circuito que você queira desenvolver, entre em contato comigo que a gente desenvolve, faz o pedido lá na China e o negócio chega aqui para você. E o que eu ia falar é o seguinte, que eu desenvolvi, estou finalizando o pedido já, está vindo lá da China, essas plaquinhas já, vamos dizer assim, mais fácil para você instalar na sua geladeira, sem você precisar de fonte, relé, controlador de temperatura, vai ser só uma plaquinha, já que ela já vem com a fonte, tudo certinho, já com manualzinho, aonde que você liga no motor ali, e aí, e o sensorzinho de temperatura, que você só cola ali no motor e está tudo certo. E aí você controla ela ainda por Wi-Fi, você pega assim no celular e tal, coloca qual que é a temperatura máxima que o motor tem que chegar, qual que é a temperatura mínima, e nunca mais você vai ter que pensar nisso. Então é isso, vamos para a lousa, para explicar como é que é o diagrama do circuito. Bom pessoal, agora vamos fazer aqui um vídeo para falar aqui do diagrama, de como você pode montar esse sistema para você economizar até R$100,00 na sua conta de luz. E não é brincadeira não, é sério, depois eu vou mostrar até as contas de luz, se vocês quiserem ver. Aqui tem até uma, essa aqui vocês podem ver que R$335,00, e aí eu vou mostrar uma de até janeiro do ano passado, como é que era. R$500,00, R$450,00, estava a fogo. Enfim, aqui vamos falar um pouquinho do diagrama, aqui como é que funciona a geladeira. Normalmente a geladeira tem o termostato, e tem um temporizador que liga uma resistência lá no freezer, para derreter o gelo de vez em quando. A questão é a seguinte, aí tem aqui o termostato, e aí tem o resto do circuito da geladeira, que é o motor e o ventiladorzinho que fica também lá dentro do congelador normalmente. E aí o motor funciona da seguinte maneira, ele tem um relé aqui térmico, que é o relé de partida, e quando esse relé é ativado, ele dá a partida no motor. Se o motor não dá a partida, tem uma outra pecinha, que é a pecinha que é responsável por desligar o motor quando ele atinge uma determinada temperatura também, mas que hoje em dia não funciona, e é o motivo pelo qual a gente está fazendo essa modificação. Essa outra pecinha, ela desativa caso o motor não consiga dar a partida também, porque quando o motor não consegue dar a partida, ele consome uma alta corrente. Então, ela esquenta rapidamente e desliga para o motor esfriar e poder tentar novamente quando ela permitir o motor tentar novamente. Então, o que acontece? Às vezes o motor está quente e você vai tentar dar a partida nele de novo, ele não dá a partida. É o impede de dar a partida. Isso acontece quando você tira a geladeira da tomada e quer ligar ela de novo. Então, normalmente ela vai... Ela vai falar, opa, esquentou aqui, vou abrir. Então, o que acontece? A gente criou aqui esse sistema para permitir que o motor seja desligado, mas que o ventilador continue ligado enquanto o termostato da geladeira não atingir a temperatura ali embaixo que deve ficar. Então, para isso, a gente criou um sistema que é o seguinte, é um controlador de temperatura. Do controlador de temperatura tem aqui um sensorzinho de temperatura que vai no motor. A gente cola ele aqui no motor com uma fita aqui, depois eu vou mostrar para vocês a imagem ali. Esse outro sensor, ele também vai aqui no motor, tem uma caixinha aqui que vai, aqui, ele aqui, mas isso daqui que vai controlar o motor, porque a gente vai desativar ele em uma temperatura menor do que isso daqui normalmente ativa ou desativa. Então, como é que funciona? Esse controlador de temperatura, a gente vai regular ele para ele, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, para ele desligar quando chegar a 75 graus, por exemplo. E ligar de novo só quando o motor esfriar até 60 graus. Então, quando ele baixou de 60 graus, pum, aí ele liga. Então, o que acontece? com isso, a gente tem uma economia, porque o motor, ele nunca vai trabalhar quente, quente, quente. O que quer dizer ele trabalhar quente? Quer dizer que isso aqui está cheio de gelo. Então, se isso aqui está cheio de gelo, ele faz mais esforço, mais e mais e mais esforço para conseguir fazer aquilo ele ficar gelado. Então, é como se você estivesse gastando energia à toa. Então, a gente criou esse sistema que aí ele, pum, ele desliga na temperatura que você consegue controlar, né? E aí, o ventilador, ele tem o tempo de espalhar esse frio que estaria formando gelo aqui, né? Uniformemente ali para a geladeira. Então, com isso, você consegue que a geladeira volte a funcionar como se fosse nova, praticamente. Aliás, melhor do que nova. Essas geladeiras novas de hoje em dia já têm esse sistema, né? Mas as antigas não têm. A única coisa que ela tem é o termostato. Aqui tem também o sensor de degelo, né? Que ele detecta se já chegou numa determinada temperatura para desligar a resistência para não virar um forno lá dentro. E tem esse outro aqui que deveria ser o que regula o motor. Só que aí, imagina assim, isso aqui está lá na Bahia. Na Bahia, talvez até funcione legal, porque lá já é um calor danado aí. Isso aqui precisa só mais um pouquinho para ele aquecer e desligar. Só que imagina lá no Sul ou aqui em São Paulo, aqui não funciona direito. O motor... Eu comecei a reparar que a minha geladeira, quando eu formava o gelo, ela ficava funcionando direto, 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 sem parar. Então, com isso daqui, a gente consegue interromper esse ciclo da formação do gelo, usar o próprio ventilador como degelo, né? E aproveitando, aliás, esse frio da maneira mais adequada e causando uma economia aí, que eu estou falando para vocês, no meu caso, eu estava gastando R$100 a mais, R$150, R$140 a mais por mês só da geladeira. Então, isso estava realmente pesando na minha conta. aqui, esse capacitor que eu coloquei, eu coloquei ele aqui já em paralelo direto com o motor, tá? E já depois do relé. Então, o relézinho, ele tem aqui duas entradinhas, né? Essa aqui é onde você liga o fio e aí, quando o relé ativa, é como se ele pegasse esse fio e ligasse aqui. Então, eu liguei o capacitor aqui. Para quem tiver curiosidade e quiser ligar o capacitor também, ele corrige o fator de potência da geladeira e com isso você tem menos corrente passando por todo o circuito, né? Então, você restringe a corrente reativa do motor aqui. Com isso, você tem menos perda de tensão nos outros, na linha, né? Até chegar o motor e com isso você aumenta a eficiência porque com isso você aumenta a tensão que chega no motor. Se você não tem uma queda de tensão, você chega a uma tensão maior para trabalhar no motor. E o capacitor tem uma perda muito pequena, então, com isso você tem mais ganho ainda de economia porque você não está gastando a energia na resistência do circuito aqui. Enfim, basicamente é isso. Mais uma última coisa, a gente ligou a fonte do próprio controlador, você pode ver aqui, depois do termostato. Por quê? dessa forma, quando o termostato desativa, que chegou a temperatura aqui embaixo da geladeira que você precisa, vamos dizer assim, sei lá, 5 graus, 4 graus, etc., ele vai desligar tudo. Ele vai desligar o ventilador, vai desligar a fonte, vai desligar o controlador, tudo, vai desligar tudo. Com isso você tem mais economia de energia porque você poderia até ligar essa fonte direto na tomada, só que com isso ela ia ficar direto ligada mesmo nos momentos que a geladeira está lá, fechadinha, geladinha, sem precisar estar atuando. Então, com isso você consegue mais uma economia. uma única questão aqui é a seguinte, quando está calor, vamos supor, verão, agora verão, você às vezes precisa dar uma subidinha aqui na temperatura do motor para manter o congelador. O negócio funciona tão bem, basicamente o negócio funciona tão bem, que não farma gelo nenhum aqui. Então, se você deixar muito baixo aqui no verão, acaba que aqui não faz frio o suficiente dentro do freezer. Então, você controla isso, você consegue controlar isso com esse aumento aqui na temperatura máxima, ou também na temperatura mínima, para ele ligar mais rapidamente conforme for baixando a temperatura do motor. E basicamente é isso, gente, o equipamento que a gente está criando, para substituir tudo isso daqui, para fazer isso aqui virar uma pecinha com três barnezinhos aqui, e você acessa pelo celular, você controla essa temperatura pelo celular, e ela vai ter dois medidores de temperatura, um que vai no motor e outro que vai ficar aqui nela mesmo. E aí, o que vai acontecer? Ela vai fazer essa compensação para você aqui, automaticamente. Você vai regular, por exemplo, ele vai pegar aqui a temperatura média do ambiente, vamos supor que seja 25 graus, e aqui hoje está fazendo 30 graus, então a gente vai fazer com que nos dias que tiver 30 graus, são 5 graus de diferença, então a gente pode colocar, por exemplo, a diferença dividida por, sei lá, 3, dividida por 2,5, vamos supor, dividida por 2,5, dessa maneira, a gente tem que, se eu tiver 5 graus acima da temperatura ambiente, eu vou ter um acréscimo aqui de 2 graus, então supor que tivesse 73 no dia que está 25 graus, e no dia que está 30 graus, ele vai ficar 75, compreendido? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, passem aí para todo mundo que vocês puderem esse vídeo, se inscrevam no canal, curte aí, compartilha, comenta, se vocês tiverem qualquer dúvida, comenta aqui, por favor, a gente vai estar respondendo aqui todos os comentários, e é isso, espero que vocês aproveitem, em breve a gente vai estar fazendo um vídeo aqui para falar desse novo aparelhinho aqui que a gente vai fazer aqui para facilitar a sua vida aqui, para você não precisar fazer essa gambiarrinha aqui, e é isso, ah, mais uma coisa, o capacitor que a gente usou aqui é de 30 microfaradais, 400 volts, a gente comprou tudo isso daqui pelo mercado livre, então é muito fácil de você achar tudo isso, e é isso, espero que vocês tenham gostado, uma boa sorte aí para vocês, espero que todo mundo possa fazer isso aqui para economizar uma grana, e mais para frente a gente vai lançar mais um vídeo falando da Energy Cycle, que é um outro sistema que a gente inventou para colocar na geladeira ou no ar-condicionado também, para você conseguir economizar ainda mais, pegar todo esse calor da geladeira aqui, e usar isso para uma outra coisa que todo mundo adora, então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, curte, compartilha, um abraço. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto